Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Primeiro Ministro, em si, cumprimento todos os membros do Governo e desejo, naturalmente, votos de excelente mandato porque o seu sucesso será o sucesso dos portugueses e de Portugal. Sr. Ministro da Educação, termino a sua intervenção respondendo precisamente ao Sr. Deputado do PCP sobre a questão que lhe vou colocar, mas o que é importante esclarecermos mais algumas referências que têm sido feitas precisamente à questão da fusão entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e do Ensino Superior e que esta fusão terá representado alguma desvalorização do Ensino Superior. E, portanto, não se concordando naturalmente com esta avaliação, porque todos sabemos a importância das Universidades e dos Institutos Politécnicos, nomeadamente dos territórios de baixa densidade, em que são verdadeiras instituições âncora no território e do desenvolvimento humano, académico, mas também da coesão social e territorial para todos os portugueses que escolhem viver em territórios que estão longe das grandes metrópoles. Queria, então, que nos esclarecesse, ou pelo menos esclarecesse, os mais céticos, qual é a relevância e a importância das instituições do Ensino Superior no Ministério que tutela e se as encara ou não como verdadeiros agentes de transformação do território das pessoas e se manterá esta linha naquilo que será a sua atuação enquanto Ministro da Educação. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada.